O Santander Tota é, pela primeira vez, o banco oficial do Rock in Rio Lisboa. E hoje, no Marketing Hub, eu tenho aqui comigo o Luiz Costa, diretor de Marketing da Marca em Portugal, que vai conversar com a gente sobre o que o banco está preparando para o público nessa edição. Luiz, muito obrigada por ter vindo, que bom tê-lo aqui. Então, fico tão feliz de ter sido o Rock in Rio, a plataforma de comunicação escolhida pelo Santander Tota, para que ele estreasse no território dos festivais. Por que, gente? É verdade. Obrigado, Ágata. Para nós também é um gosto muito grande estar associado a este evento. Eu começaria, talvez, por destacar o papel fundamental que a música tem na vida das pessoas, que é a transversal, e destacaria a capacidade que o Rock in Rio tem ao longo de 30 anos. E eu estive a estudar a história do Rock in Rio, que é notável. Um evento realmente grandioso, muito transversal, geracional, que é, para nós, o Santander Tota, um aspecto muito importante. Abrange todas as gerações, sem exceção. E é também extremamente transversal na sociedade. Vai desde os mais novos até aos mais idosos. E isso, para nós, é um valor muito importante. Por outro lado, associarmos-nos ao território música, do ponto de vista de comunicação, para nós faz todo o sentido. E porquê? Porque a música une. A música não divide. A música não fraciona. Para nós parece-nos importante termos, estar presente e trabalhar este conceito da música em torno daquilo que sejam as nossas campanhas. Por outro lado, há uma grande associação, do nosso ponto de vista, àquilo que são os valores do Banco Santander Tota. Nós, enfim, instituição financeira, muito focada naqueles que são os princípios da banca em Portugal e no mundo, mas que se tem que reinventar, que se tem que repensar, reposicionar. E isso passa por sermos, cada vez mais, um banco que nós entendemos ser próximo das pessoas, próximo das empresas. E quando se fala próximo das pessoas, fala-se, sobretudo, em próximo das famílias, em próximo dos jovens, próximo de um segmento muito importante que, para nós, é o segmento universitário. Portanto, o banco está a fazer e tem o feito de forma continuada um caminho de grande aproximação àquelas que são os valores que tocam mais as pessoas, que fazem recordar o seu passado, que as fazem sentir mais felizes. Pensamos que o nosso papel também é, enquanto instituição financeira, nos aproximarmos desses valores. Foi por isso que elegemos o Rock in Rio como um grande evento onde queremos estar presente. E fica muito fácil rever o Rock in Rio nas suas palavras, porque, realmente, a gente é uma marca muito acessível. A gente costuma dizer que é um conteúdo democrático, que é um cenário democrático, porque, como você disse, a faixa etária do festival, a que atinge o festival, é muito transversal. E o que interessa é que as pessoas sejam jovens, mas não na carteira de cidadão delas. Jovens no espírito. Exatamente. E esse valor é muito importante. E nós podermos contribuir para ele. Nós temos que ser aqui facilitadores, um transportador de experiências. É muito nesse papel que o banco se está a colocar, de proporcionar a todos, aos seus clientes, e mesmo aos que não são, e que entendam que o banco é um bom aportador de valor, nós podermos transportar este valor, potenciando os seus sonhos, as suas recordações, enfim, tentando também chamar aqui o valor da família, o valor dos grupos de amigos, que o evento Rock in Rio realmente transporta. E trazer esta juventude de espírito, esta inovação, esta modernidade, eu acho que a banca se deve aproximar destes territórios. E o Rock in Rio tem sido uma ferramenta de destaque dentro da comunicação do mundo 1, 2, 3, né? Explica um pouquinho para a gente. É verdade. Nós, o Banco Santander de Tota, tem, como é do conhecimento geral, o mundo 1, 2, 3, como sendo um produto âncora do banco, um produto muito dirigido a um segmento de mercado muito amplo. E nós, quando começamos a idealizar a nossa campanha para o Rock in Rio, a nossa presença de patrocínio ao Rock in Rio, nós elegemos esse produto como sendo o foco prioritário e a ligação à campanha. Foi de tal forma importante para nós, e é, que nós, para além de realinharmos tudo o produto, também realinhamos tudo a comunicação. Desde logo, estamos presentes na televisão, fizemos um realinhamento dos nossos filmes. Temos a Cláudia Vieira, que tem sido o rosto do Banco Santander de Tota. E que também é a embaixadora do Rock in Rio. E que também é a vossa embaixadora. Aliás, ela esteve na nossa sessão de abertura, também com a Roberta, em janeiro. E isso para dizer que a ligação da própria Cláudia Vieira, que já estava associada ao produto 123, nós fizemos aqui um respeito de sinergia, ligando-a também ao Rock in Rio. E, portanto, temos hoje um spot televisivo, que tem passado em vários canais de televisão, alusivos ao convite, através do Banco Santander de Tota, de irem ao Rock in Rio com um benefício financeiro, assistir aos espetáculos. Portanto, nós não só realinhamos toda a nossa comunicação para o exterior, também em termos de um ensaio de grandes montras. O Banco Santander tem um ensaio de montras full screen. Também grupos na cidade e em várias cidades do país. E, portanto, todo este evento do Rock in Rio mobilizou em torno do nosso produto Mundo de Nós 3, mobilizou, de facto, toda a campanha publicitária que temos no mercado. E agora só falta, então, a gente escutar o Luís dizendo a frase mítica do Rock in Rio. Sabe qual é? Claro, Agatha. Eu, em primeiro lugar, aproveitava para convidar todos aqueles que nos estão a ouvir a ir ao Rock in Rio, a este fantástico espetáculo que teremos em Portugal durante cinco dias. e, claramente, que sim, eu vou ao Rock in Rio. Ah, que maravilha! Nós vamos juntos. Estaremos lá, Luís. Estaremos lá, com certeza. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto